Música Olá tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como esta o meu casal de periquito australiano. Eu não comprei o casal, eu fui em um pet shop que tem aqui perto da minha casa. Vi um macho bonito lá, novo. Vi uma fêmea bonita lá também, nova. Ele já estava cantando bastante. E ai eu achei os dois muito bonitos, adquiri os dois. E falei, vou formar o casal. Coloquei eles aqui na gaiola, eles já estavam juntos lá no viveiro. Vocês conhecem como é pet shop, deixa tudo num viveirão. Já coloquei eles juntos aqui. E como eles já estavam juntos lá, já coloquei o casal ai dentro e coloquei o ninho, gente. Eu coloquei tudo de uma vez, porque eles já estavam juntos lá no puleiro, tá bom? Não sei se já estava formado o casal, mas eles já estavam juntos no puleiro. Então eu adquiri os dois, trouxe aqui para o criador. Coloquei ele nessas gaiolas aqui, própria, né? Criadeira. E eu queria mostrar aqui para vocês. Como que está. Ela está bem brava, porque ela está com ovo. Vou mostrar aqui agora para vocês. Eu já fiz o ovo aqui e todos os ovinhos estão galados. Todos os ovinhos estão galados. Gente, o ovinho é do tamanho de uma bolinha de gude, ou até um pouco menorzinho. Tem que ficar ai. Esse aqui é o segundo casal de canário. De canário, não. De peripito do tempo, né? Tem que jantar. O primeiro, infelizmente, não deu certo. A fêmea morreu. Esse aqui é o segundo. Aí já está ai com quatro ovinhos. A fêmea é uma albina. O macho é esse cara bonitão aqui. Aí vocês vão me falar, mas a cera do nariz dele é rosa. Sim, gente. Como vocês podem ver, a cera do nariz dele é bem rosa. Está vendo? Dá para ver certinho. Isso mostra que ele é um macho. Se fosse uma fêmea, essa cera ai, ali na bolinha do nariz dele, ia ser branco. Não ia ser esse rosa perfeito. Então, todo periquito que vocês verem que essa cera ai, rosa, bonita, é o macho. A fêmea, esbranquiçada, ela não é esse rosão bonito. Certo? O outro casal que eu estou tentando juntar é esse aqui. Eu já tinha ele. Vocês podem ver, ele é um periquito mestiço. O mestiço é a mistura do periquito australiano com o periquito inglês. Eles falam que é para melhorar o porte e o tamanho do periquito. Eu chamo de mestiço. A cera deles, por ele ser de uma mutação diferente, é azul. Dá para ver certinho. Olha que bonitão. Esse é um periquito macho, mestiço. E a fêmea, eu não sei se eu vou conseguir filmar ela. Eu quero dar um zoom no nariz dela para vocês verem como que é. Vocês podem ver. É um rosa. Mas é esbranquiçado. Não sei se vai dar para ver. Eu tenho medo de chegar mais perto ela voar. Ali, olha. Vocês podem ver. É esbranquiçado. Não é um rosa forte igual do outro lá. Então, sempre que vocês verem essa cera branca, rosa esbranquiçado. O marrom é uma fêmea, certo? Ela eu também comprei. Deixei ela nessa gaiola junto com esse macho mestiço. Sem um ninho. Para eles poderem acostumar com o outro. Começarem a namorar com as cariças e tudo. E eu coloquei um ninho aí. Tem mais ou menos uns... Vamos colocar uns 5 dias. Mas eles ainda não chegaram a cruzar nem nada. Ela só entra lá dentro. Aí eu consegui pegar a cera melhor. Que vocês podem ver. É um rosinha. E ele é esbranquiçado. É assim que você vai diferenciar a fêmea do periquete. Então, eu estou com esse casal hoje. E com esse aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Curtir o nosso vídeo. E até a próxima.